Jeilson, por que tu cometeu esse crime, cara? Por que tu espancaste a menina? Eu botei a criança sentada no chão pra comer, ai quando eu comecei a brigar com a mãe dela, ela se assustou e se jogou no chão, as pessoas que a bater na ela, quando ela se jogou, fizeram uma coisa dela, a barriga dela. Então tu estás me dizendo que foi um acidente? Foi quase isso. Ela caiu e sim que... Não, ela tava sentada no chão, eu botei ela sentada pra comer, ai quando eu comecei a brigar com a mãe dela, ela se jogou no chão, pensando que eu ia bater nela. Certo. De peito pra cima. Certo. Ela se assustou porque eu ia bater na mãe dela, porque na hora eu pisei nela. A mãe dela alega que tu já agredias a criança há mais ou menos um mês. Sobre isso, o que tu tens a falar? É verdade, só que... Sem explicar, é um momento de raiva, cara. Então tu confirma que tu agrediu a criança? Ei, guarda, eu tô com a tua mãe. Rosângela, nascimento de carvalho. Então tu confessa que tu costumava agredir a criança? Não, eu nunca sabia. Tu agredia a mãe? Não, nunca bati na mãe dela. Mas tu acabou de me dizer que aconteceu... Era frequente hoje que acontecesse fato, entendeu? Ela ficava falando que eu tava matizando pro cara, que eu tava tirando da boca deles pra dar pros meninos lá. Aí foi que eu me aborreci. E como tu te sente sabendo que tu mataste uma criança de dois anos? Eu não sabia que eu tinha matado ela. Na hora que os meninos me agarraram lá, falaram que ele matou e matou. A mãe dela ia dizer que os guardas municipais estão dizendo que tu pulou em cima da criança e tudo mais. Aconteceu realmente isso? Não, não vai. Eu só pisei nela. Quando ela caiu no chão, eu pisei nela. Obrigado. Ele falou pra gente que não chegou a agredir gratuitamente, que foi um acidente. A criança tava sentada no chão, ele foi se levantar em uma briga com a mulher e pisou na criança. A senhora chegou a conversar com ele alguma coisa sobre isso ou não? Ainda não. Mas todo preso tem um álibi. Todo acusado tem um álibi. Mas por mais que ele não tenha, como ele diz, ter intencionado, ter premeditado essa morte, mas em decorrência das ações dele de agressões, de violências contra a mulher, causou a morte da criança. Porque ele chegou também com a fúria dele. Ele já transferiu a fúria também que tava com a mulher, de bater na mulher e partiu pra cima da criança. Pisou na criança. Pisou na criança e não foi só um pisão que eu acredito que tenha causado essa morte. Foram mais lesões suscetíveis, repetitivos, que causou o óbito da criança. Uma criança de dois anos de idade, uma criança que tava no chão, foi pisoteada. Porque aqui, como eu acabei de falar, que é uma delegacia especializada no atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violências sexuais, físicas e psicológicas. Como se trata de uma violência doméstica, segundo ela, que foi acredita, tem a especializada que é o Propaz Mulher. Esse outro caso, a outra violência doméstica, vai ser apurado também lá na DEAN, Propaz Mulher. Ele está devidamente sendo autuado em flagrante delito por crime de homicídio. homicídio doloso, tá? Ele vai responder. A testemunha está aí presente que é a mãe da vítima e ela confirma realmente que ele foi o único, o único e verdadeiro autor dessa barbaridade, dessa violência contra essa criança. Lei da vítima e ela execu domu. Lei da vítima e ela dizia que é a mãe da vítima. Lei da vítima e matou as damagesas.